O Superior Tribunal de Justiça entende que mulher precisa ficar com um dos sobrenomes de solteira após o casamento. Casar é uma decisão séria, mas até o grande dia muita coisa precisa ser decidida. Local de festa, buffet, local de convidados, escolha dos padrinhos, isso só pra festa. E ainda tem um detalhe que na maioria das vezes é bem tranquilo, a inclusão de sobrenomes. Só que pra algumas pessoas esse pode ser um momento delicado. Em Santa Catarina uma mulher entrou na justiça porque queria tirar o sobrenome da mãe e do pai. A vontade dela é que na certidão de casamento só viessem os sobrenomes do marido. O motivo seria um desentendimento familiar acontecido há anos. Desde então ela teria perdido o contato com os pais. Em casos excepcionais, crimes graves ocorridos dentro da família, a legislação e a jurisprudência prevê a possibilidade disso acontecer. Este foi o entendimento do juiz e confirmado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Ministério Público reagiu. Este recurso é no sentido de que não poderia haver a supressão de nenhum dos dois sobrenomes. E então o Ministério Público, no seu recurso, ele não obtém êxito e vem ao STJ para que seja reexaminada a questão. No Superior Tribunal de Justiça a decisão foi mantida. A mulher teria que escolher entre o pai e a mãe. Somente um dos dois sobrenomes poderia ser retirado da certidão. Música Música Música